Eu canto o fado para mim Abre-me as portas que dão Do coração cá para fora E a minha dor sem ter fim O que está naquela prisão Sai da prisão, vai-se embora Ai minha dor Sem o amargo do teu pranto Não cantava como canto No meu canto amargurado Ai meu amor Amor Que és agora que eu sofro e chorro Afinal, amor que adoro É por ti que eu canto o fado O canto o fado para mim Já o cantei para nós dois Mas isso foi no passado Já que assim é Se achasse Já me esqueces E depois Já cada qual tem seu fado O mais feliz É o teu Tenho a certeza É o fado da pobreza É o fado da pobreza Que nos leva à felicidade Se Deus o quiso Não te vejo Não te vejo essa conquista Porque o meu é mais festa Ao fado da pobreza É o fado da saudade Porque o meu é mais festa Porque o meu é mais festa É o fado da saudade